Fala galera, vamos começar aí com algumas batalhas aí do Naruto Storm, Ninja Revolution Positivo, vamos lá! Vamos começar uma série aí de algumas lutas aí só pra vocês verem como o jogo tá, as diferenças na jogabilidade, que pelo que eu vi são poucas, mas vou deixar vocês verem. Já habilitei todos os personagens, estão totalmente jogáveis agora, e vamos lá! A única coisa chata que eu achei galera é que não tem um modo história, se tornei um Ninja aí não me agradou muito, que nem nos outros Naruto, o legal era você jogar o modo história pra acompanhar o anime e coisa e tal, só que aqui não tem, ficou meio diferente né? Alguns gostaram, os outros não, mas o jogo em si tá legal pra caramba, os novos personagens são muito bons. Tchau! Vamos escolher aleatório aqui! Aqui os inimigos é a tela e vamos para o combate. Escapou do meu especial, olha. Pelo menos o Danzo já era. Vamos! oi 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 Pegou, aí sim, hein? E aí E aí E aí E aí O que o Renato foi preparado? Tem hora que chegar... Desenvolve-me! Isso é bom quanto eu preciso de um Stuido no São Paulo! Defendeu de novo, velho! Tente fernar! Não tem nada! Eu vou fazer isso! Eu posso ter um descerado! O que é isso? Tchau, tchau.